Sucesso, o amor das palavras, a atenção é durar Eu pensei que poderia te mudar Mas eu não mudei E os dois morreram em genito E os seus defeitos, ele não aceitou Você também não pode adorá-me Você também não pode adorá-me Voltar pra mim Você também não pode adorá-me Você também não pode adorá-me Voltar pra mim E os seus defeitos, ele não pode adorá-me Eu pensei que poderia te mudar Mas eu não mudei E nós dois morreram em genito E os seus defeitos, ele não aceitou Você também não pode adorá-me 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 Voltar pra mim Até agora Maravilha